Vá-lo 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 Meu Deus, logo no lugar do gorrinho, logo no lugar do gorrinho, aí é foda Pode deixar, aí é foda Vai ser a do título, meu Deus, futebol americano? Futebol americano, moço Tentei chegar mais longe que a do Tony Ele conseguiu Parabéns Tô bem, tomei no jogo Caralho, que doido Tô com medo Tô com medo Vem Pegou, 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 pegou Volta o cão arrependido Qual a minha corrupção aqui, gente? É o Gabriel? E aí, GB Foi quando o Tony caiu Não Ah, não passou Ah Caralho, sobra tudo que esse filho da gente Papai Babu Papai Babu Papai Babu Não dá ponto sem nó Que isso? Gira a banho do gorrinho do gorrinho do gorrinho do gorrinho Vai, vai, vai Corre, corre É o Paci Mery, mery Tem Jack, Jack Mery, mery 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 Vai, pegou Vamos Boa, Cezinha Boa, Cezinha, é isso Boa A turma do Cezinha, pô Trapa do Cezinha Eu lá, doidinho pra fazer mergulho Tem que pegar rápido, não? Não Mas ele conhece o mesmo lugar? Ele conhece bem? É Será que ele fez a resposta mesmo? Boa Caralho Mas ele não tembra Pó, meu Lapeira Vamo Mano Brown Hum Hum Vamos ver Sem páldas Boa só na raiz Eterno Mateusão Eterno Mateusão O homem quer fazer coisa de qualquer jeito, não importa se a favorece é contra, o homem quer balançar a rede, o homem quer balançar a rede, tem jeito, o homem quer balançar o homem quer balançar, o homem quer balançar, essa é a rede, o homem quer balançar, o homem quer balançar Não, 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 é porque eu apertei, não tem porra e não tem porra Lança, lança! Opa garoto, calma! O pai que no meio, o pai que no meio Não morra Paz! Paz! Olha o Diego Ribas Olha o Diego Ribas Olha o Diego Ribas Primeiro segundo Sai o moleiro Sai o moleiro Olha o Dory Olha o Dory Ele está com a faixa Sai lixo Sai lixo Sai 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 É o Toninho, porra! Vem, 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 moleque, vem! É o barra, porra! É o barra, porra! É o barra, porra! Ele chama de mãe, ele chama de mãe, ele chama de pai, ele chama de todo, mano! Mano, tá certo, mano! Cabe o gol tá pedindo! Cabe o gol tá pedindo! Porra! Toninho, Toninho, dum-dum, dum-dum-dum-dum! É o Roger, né? O Roger Morimundo! Roger Morimundo! Ah, esse cara, meu filho, meu irmão! Pode levar o Chicago, tá? Ih, não! E lá vem ele de novo! Crise na grave! Eu vou pelo Bill! Eita! Eita! Quem é esse aí, mano? Certo! Certo, 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 certo! 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 Eita! Ele tá errando mais! oi oi mó velhinho, tem muita gente aqui, tá mó doidinho tem muita gente, tem um dos outros tem sete, oito cabeças no mesmo lugar eita rapaz sabia que gostava não eita aaa boa dorminha, boa dorminha, Forna aí as pessoas mais acho que estão voltando de todo mundo mano machuca velho que isso hein tiro o que é, o que é sabe sabe A gente tem que botar do olhinho, pelo amor de Deus. Tá mais difícil, tem muita gente ali. Volta, Márcio, volta, Márcio. Não, peguei, peguei aqui, Márcio. Tão voltando com o 7 maluco. Time sem vergonha, mano. Que bolada, Márcio. Tá bom, Márcio, depois vai jogar, Fih. Ainda? Fala tu, meu padrinho. Pô, no grupo lá, o cara é maluco. Pô, os cara é doidinho, doidinho. Nem te conta. Eles não entendem, mano. Não entra na cachola deles. E o futebol, negão? Pô, vocês pararam, mano. Pô. Dá no Toninho, dá no Toninho. E aí, Gabriel, e aí, Gabriel. Eu quero usar ele mais. E aí, Gabriel. Fala, Toninho, Toninho. E aí, Gabriel. E aí, Gabriel. Fala, Toninho. E aí, Gabriel. Boa esse dia aí, cortar o cabelo, mano. Vou, vou. Marcou, mas olha de cento. Zero de cento. É zero de cento, tá bom. Suagem. Mas dois de cento. Tudo nosso, tá pra gostar, Fih. Tudo nosso. Tá pra gente passar do maneiro, ele. Imagino. É zero de cento. Lá em cima, né? Pegadão. Porra. Meu nome do Peaky Blinders, velho. Nunca luta um Peaky Blinders. Pé de ramos na copa, né? Porra. Que lugar. Corre, vagabundo. Olá, mano. Olha. Olha. Como é que não faz? Ah, como é que não faz? É, como é que não faz? Aí, aí. Vamos. Dale, 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 amigo. O que? Não é, o que? Vamos. Tá, quer. De volta, cara Nossa senhora Faltava ele O que você tinha viajado pra lá também? Macaé Você não viajou pro Macaé? É isso aqui Que cestinha, cara É tão lindo Cestinha Rapaz É o Manumbrão É o maior do Visconde, monstro Você conhece a Areia Branca? Areia Branca? Isso daí nem Macaé deve ser Ela se erra Conheço, 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 Conheço da Bicuda Tá bom Tá bom Cara, tá bom É só um Bicuda grande É só uma Bicuda grande Aaaaaah É só um Bicuda grande Lá na linha Branca? É, tem um... Tipo um hotel fazendo Eu não sei, sei, mas maneiro Acho que a churinha lá é top Ué, é bom demais Ele falou que vem pra Tijuca Ficou tranquilo Na rua, mexendo no celular Ficando com cachorro Sério, cara Vai ter um dia que... Vou nem te falar o que vai acontecer Mas você mora perto de alguma praia? Tô no segundo Qual? Dos Cavaleiros Ah, mentira! Sério? Cinco minutos Ah, eu passei o ano novo aí na Praia dos Cavaleiros Eu também Eu passei na Praia do Pecado, não sabe? Hummm Não, eu passei sempre pra Praia dos Cavaleiros mesmo Pode crer, eu passei eles também Pô, no Pecado é um pouquinho depois só Não sei o que eu tenho Ah, não passou Tô lá perto, mas não foi no Cavaleiros não Foi um pouco mais pra frente Então, foi no Pecado, show Aí você tava lá? Tá, eu tava lá, batendo no Lula Ó, doidão, mano Não, não O Santana tinha falado que isso aí Eu tava aqui, tudo ali Eu perguntei aí, ele tinha falado Ele falou, meu irmão vai pra aí Aham Dá o bot lá, né É, eu aproveitei pra dar uma corrida aí, pô Muito bom Toca demais Rapaz! Que coisa! Que coisa! Que coisa! Rema, rema, rema Vamos fazer o gol e os caras chegam a ferro Que coisa! Foi mal no Brau, mano, não tem nem como Mano Brau, né Quem tem coragem acaba no Brau Fica um, fica um gol, vou tocar atrás Aê Boa, mano Boa, mano 4x4 Pé certo, bota tudo pé certo Coé, coé, os caras vão vir tudo pra cima de maluco Caicó tá 4x4, tá foda de jogo, Gui Vou voltar, mano, vou voltar aqui Vai ganhar vidas? Vai ganhar vidas, vai ganhar vidas Cada um dá vidas de quê? Ah, não é possível, não é possível Caralho 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 Vai ter que ir maior nesse meio Ah, mentira É nóis É nóis Ó, fizer um gol agora É todo mundo lá atrás, hein, galera Bora Caralho 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 Aí já era, agora é gol nosso Pega a taça Ah, mentira Boa, mano Cês viu que ele saiu, ele saiu, né Ficou, é, ele voltou Ficou na sua frente ainda Ele conseguiu Que o boneco Que boneco também é muito forte, né Ah Nossa, é, é, não é? Nossa, é, não é? Pega o boneco Pega o bot Aê, o bot é monstro Boa, blank Boa, blank Ficou na sua Me så Aê, 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 aê Olha só Rafa, que pecado Vem alguém, vem alguém, vem Por nada, por nada, por nada, por nada, vambora Que loucura, não dá uma doideira Meu Deus Meu Deus, eu tô aqui, eu tô aqui Eu vou matar esse cara aqui Pega, pega Meu Deus Tá bom Atrasou, isso, isso Por favor Ih, eu fui merda Ah Tira Enrola Se eu vou te chutar, vou lá pra frente, filho da puta Ah, goleiro é fã É um ataque dos caras É um ataque É pressão, até o último minuto Mexa o goleiro ali Mexa o goleiro ali Mexa o goleiro Vai mandar um tijolo Pra frente Nossa Nossa É, tá uma bosta isso aí A do banheiro tá top É Não sei, tá lindo É O dobradíssimo Jogão Foi jogado mesmo Só que a gente não foi na frente do placar nenhuma vez É É A gente não perdeu nenhuma hoje ainda Perdemos sim O que é Já era Já era Falar Foi Foi Foi